Basta chegar alguma coisa nova aí em Ghost Recon pra comunidade ficar sedenta por informação, é normal isso né? Só que também é essa a oportunidade perfeita pra produtores de conteúdo com pouco ou nenhum conhecimento na franquia sair falando um monte de besteira. Vamos falar sobre isso hoje aqui. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre essa relação de Ghost Recon com a câmera em primeira pessoa. Isso porque recentemente começaram a rolar vários vídeos vazados de Ghost Recon Frontline. Pra quem não sabe, Ghost Recon Frontline é um novo jogo da série Ghost Recon em primeira pessoa. E aí a gente vê vários vídeos dizendo que o Ghost Recon ele deveria ter essa câmera porque o Ghost Recon é uma franquia que já era assim, que foi assim durante muito tempo, que era em primeira pessoa. E que só os títulos mais recentes que tiveram essa terceira pessoa, que isso acabou com o jogo, que deixou o jogo menos tático, enfim esse tipo de coisa. E aí com esse tipo de informação, de desinformação na verdade, muita gente na comunidade acaba ficando apreensiva, achando que pode ser que a Ubisoft vá de vez pra esse caminho aí, transformando o Ghost Recon numa franquia de FPS. Eu não vou citar aqui o nome dos criadores, pra poder não dar visibilidade a essas pessoas, eu acho que é o melhor a se fazer. Porque mesmo que eu diga alguma coisa e as pessoas vão lá reclamar, falar, apontar essas maluquices que eles falam, ainda assim vai estar dando visibilidade ao trabalho dele. E essa não é a intenção, né? Sem falar que a intenção aqui é atacar os argumentos deles e não eles em si. Essa não é a ideia, beleza? Infelizmente hoje em dia os produtores de conteúdo eles se tornaram preguiçosos, não todos claro, mas a maioria deles. Eles não se dão ao trabalho de pesquisar nada, geralmente também não conhecem do assunto que estão falando, porque querem falar de tudo e não tem como a gente saber de tudo. Teria aí a opção de procurar se informar, de procurar pesquisar, mas aí a preguiça não deixa, né? Porque o cara ele quer fazer tudo rápido pra poder ganhar views e tal. E aí geralmente o cara sai falando coisas da cabeça dele mesmo e é muito comum que passe muita desinformação. Enfim, isso é mais comum do que vocês imaginam aqui na plataforma. Então, fiquem espertos. Eu vou falar aqui absolutamente tudo sobre isso, mas antes vocês sabem, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Aproveita também pra dar uma olhada no site da Topo Games, beleza? Com certeza você vai encontrar os games que você quer pra um valor que cabe no seu bolso. Então, dá uma olhada no link, tá aqui na descrição, vai lá. Topogames.com.br Que satisfação, aspira. Então, senhores, primeiramente, pra você que gosta de Ghost Recon, exatamente por ele ser um shooter tático, em terceira pessoa, fique tranquilo, porque ele vai permanecer assim, ok? Pra quem não sabe, a franquia Ghost Recon começou, sim, como uma FPS, que foi o Ghost Recon 1, o de 2001. Mas, a partir do segundo jogo, a equipe de desenvolvimento já mudava radicalmente a proposta, transformou o jogo num jogo de terceira pessoa. E aí, muita gente fala a respeito disso, porque o Ghost Recon 2, ele não foi lá muito bem recebido. Só que ele não foi muito bem recebido por causa da câmera que foi mudada. Ele não foi muito bem recebido, porque o gamer focou demais na ação, e acabou deixando a parte tática meio de lado, muito de lado, na verdade. E isso que gerou tantas reclamações. O Ghost Recon 2 também não é lá essas coisas, né? E aí, no terceiro Ghost Recon, que foi o Advanced Warfighter, eles decidiram voltar pra câmera em primeira pessoa. O Ghost Recon Advanced Warfighter, ele teve versão pra todas as plataformas na época, né? E quase todos tinham a câmera em primeira pessoa. Eles voltaram pra ver se voltava o sucesso, né? Digamos assim. Só que uma versão era em terceira pessoa, que era a versão do Xbox, do Xbox original, né? Essa era a única versão em que era possível se jogar em terceira pessoa. E essa foi a versão que mais fez sucesso. E aí, no ano seguinte, quando saiu Ghost Recon Advanced Warfighter 2, em 2006, eles fizeram o inverso, né? Todas as versões vieram em terceira pessoa. Menos a versão de PC, que aí eles mantiveram em primeira pessoa. Tá parecendo um negócio meio complexo, mas presta atenção o diaitinho que você entende. E esse, que foi o Advanced Warfighter 2 pra PC, foi o último jogo da série com esse tipo de câmera. De lá pra cá, todos os outros Ghost Recon foram sempre em terceira pessoa. Então, não faz sentido transformar o jogo agora num jogo FPS. Transformar Ghost Recon no FPS seria o mesmo que você transformar o COD num jogo em terceira pessoa. Ou seja, é quase impossível disso acontecer, porque seria quebrado totalmente uma mecânica que já está totalmente estabelecida pra franquia. Então, só pra resumir o assunto aqui, Ghost Recon é uma franquia com mais de 20 anos de existência. Tem 11 jogos, além das versões paralelas ali, que deve dar aí, sei lá, mais uns 5 jogos. E desses 11 jogos principais, apenas 3 eram FPS. O primeiro, o Advanced Warfighter e o Advanced Warfighter 2. Então, alguém dizer que o Ghost Recon é uma franquia de FPS é uma absurda falta de conhecimento sobre o que é Ghost Recon. Eu já comentei aqui outras vezes que daqui a alguns anos, os jogos AAA, ou pelo menos a maioria deles, deve vir com ambas as opções de câmera. A gente já vê hoje um monte de jogo que está planejado aí pra sair daqui a um ou dois anos, e eles já vêm com essas opções de câmera. Isso existe por um motivo, as empresas elas querem incluir cada vez mais pessoas comprando seus jogos e jogando e tal, e tem muita gente que prefere primeira ou terceira pessoa. Sem falar que tem pessoas que tem problemas de saúde de fato pra jogar jogos em primeira pessoa. E isso acaba impedindo essas pessoas de jogarem por motivos de saúde mesmo. Então, por que não dar as duas opções? Eu tenho um grande exemplo aí recente, que é o do Dying Light 2. O Dying Light 2 é um jogo que eu gostaria muito de jogar, mas não posso porque eu tenho problemas com jogos em primeira pessoa. Jogaria facilmente o Dying Light se ele tivesse uma opção de câmera em terceira pessoa. Imagino o Dying Light como é o Assassin's Creed Unity, com aquele parkour em terceira pessoa, ficaria fantástico. Não sei por que é que os caras não fazem isso, sinceramente. Então, meus caros amigos e amigas, fiquem tranquilos, porque Ghost Recon continuará sendo um shooter tático em terceira pessoa. Lógico que isso não impede que outros jogos sejam lançados com o nome de Ghost Recon, com um estilo diferente. Como é o caso do próprio Ghost Recon Frontline, ok? Como eu falei no meu último vídeo sobre o Frontline, a Ubisoft está tentando expandir as franquias, né? Isso não significa necessariamente que vão matar os formatos originais dessas franquias, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Eu quero saber a opinião de vocês aqui também, comentem aí embaixo. Me sigam também nas redes sociais para conferir mais conteúdos como esse, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri